Então chegou aqui a nossa comandante Pandora do Lost Canvas ou Pandora Lost Canvas, não sei ainda qual que será o nome dela Mas nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês as alterações que ela teve nos seus skills Ela aparentemente vai ficar mais carinha do que o previsto, não tão cara assim Mas eu vou falar sobre sugestões de upskill, um pouquinho das minhas impressões ao usar cada skill Obviamente eu ainda gostaria de ter testado muito mais coisas, claro que eu não consegui testar Mas tem uma live de mais ou menos uma hora e meia jogando pvp com ela Se vocês quiserem, eu vou deixar no comentário fixado Eu vou explicar um pouquinho dos seus skills, no final do vídeo eu vou apresentar também uma replay Pra vocês verem tudo o que eu apresentarei aqui pra vocês na teoria e aí na replay vocês veem a prática, beleza? Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nain, de Sansei Awakening Então vamos falar aqui da Pandora Lost Canvas Pra começar sua skill básica, ela não teve alterações, tá? Então é uma skill que ela é interessante a partir do level 3 Porque toda vez que você usa o ataque dela, você vai ganhar um buff de serpente, né? Então toda vez que alguém jogar, né? Que tiver uma ação, inclusive duplo turno E toda vez que a Pandora usar o seu ataque básico Ela vai ganhar selo de serpente Que aumenta o dano de todos os componentes da sua formação Então é muito interessante, tá? Então começa aqui com 2 buffs, 3, 3, 4, 5 buffs Porém, no level 3, ela tem uma mecânica Toda skill level 3, ela desbloqueia alguma coisa nova É, ela vai aumentar o dano que ela vai causar com o seu skill Então você tá pensando que Nossa, eu ouvi falar que a Pandora serve como DPS Aqui é a level 5 Você vai aumentar 10% do dano dela Além de 150, né? E esses 10% é pra cada buff que ela já deu pro time inteiro Mais os 10% O buff que ela dá pra ela e pro time Mais esses 10% pra aquela quantidade Tem 20 serpentes? Então, mais 200% Mais o multiplicador de ataque bônus que o buff dá Tá? Aqui ela ganha 3% apenas pra cada buff Então o dano é 1 terço do que é o potencial máximo dela É uma discrepância muito grande Nos duelos sagrados Ela... Tipo assim, eu fiz build dela de tapinha e tal, né? Pra ver ela vingando Não tem a Sasha aqui Não tem como comprar a Sasha aqui Então o combo da hora seria Sasha e Artemis Pra quem usa essas builds Vai ser interessante com ela também Mas na replay Vou mostrar aí uma... Estou enfrentando uma Sasha pra vocês verem E detalhe Não apenas ela vai buffar ela Como ela buffa o time inteiro usando seu ataque básico Isso aí é muito da hora É muito da hora mesmo, galera Então, bora lá Essa aqui, então, é uma missão que vale a pena Tá na level 3 Pra mim, pra ela ter um dano meia boca, né? Mas não um dano pífio Meia boca pra ruim Mas... DPS Level 5 E isso daqui também Precisa de muito buff Tipo É rodada 3, rodada 4 Talvez que ela vai começar, sei lá Causar um dano legal no inimigo Não chega a ser o all buff Que é aqueles aumentos de dano permanente Que sempre tá ruim Da rodada 1, rodada 20 Ela não Dá uma diferença bem grande Porque o buff dela É contínuo Só Artemis mesmo Pra cancelar, beleza? Na sua skill 2 Ela... É skill de revive, tá? Então teve nerf aqui Na... Nos levels, acho 2, 3, 4 Era 600 Era 400 de PV aqui Diminuiu 100% aí, né? Da cura que ela vai ter Ao reviver um aliado Essa skill aqui Ela é roubada Mas ela é secundária Normalmente Quando você vai pôr A Pandora no time Você vai pensar ela como buff Como você coloca o Nune Por exemplo Coloca o Nash Coloca o Doku Lá pra bufar Por exemplo O Orfeu Ou alguma outra unidade aliada É mais ou menos isso Só que ela vai bufar Um time inteiro Ao invés de um Como é o Nune e o Doku, tá? Pense assim Obviamente O buff dela é crescente Ela vai, sei lá Uns 8% Por rodada de ataque Então Lá pra rodada 3 Que o buff dela Vai ficar legal Então ela é interessante Para times tankers também Isso aí É uma coisa Que você tem que avaliar E também o revive É interessante Para times Que vai dar proteção Porque ela vai reviver alguém E ele vai ser bem vulnerável No quesito PV Mais ou menos A vibe do Hax, tá? E você pode reviver O mesmo aliado Se você quiser Tá? Porém Para reviver o mesmo aliado Tem uma regrinha Tem o cutime De uma rodada Pro mesmo aliado Ah, então eu tô aqui Com esse time Aí o cara eliminou Minha Saori Beleza Revive a Saori Na próxima rodada Na próxima rodada O cara eliminou Minha Saori De novo Eu não consigo reviver A Saori Na próxima rodada Eu posso reviver Qualquer um outro Menos a Saori Ou seja Ela pode reviver Toda a ação Mas pra repetir É ação sim Ação não Ação sim Ação não Beleza? Então Eliminou na rodada 1 A Saori Revivei na rodada 1 Na rodada 2 Eu não consigo reviver A Saori Mas na rodada 3 Vou reviver Beleza? Fica liberado Eu sei que eu não consegui Visualizar no vídeo De react Do servidor de teste Aqui Eu já consegui testar Beleza? Outro detalhe Os aliados revividos Eles não vão embora Depois que ela falece Igual ao Hags Achei isso roubado De passagem Obviamente O Martemis deve levar Os revividos embora Também Não cheguei a testar Mas imagino Que sim E é isso Se você tiver Dois aliados revividos Por exemplo Teve um duplo turno De um show mm Sobrou energia pra cacete Você pode reviver Dois Ela depois vira lenda E você fica com dois aliados Isso é muito da hora Lembrando Essa habilidade Você não consegue usar Quando você tem Todos os aliados Vivos em campo E mesmo Nas suas formas imortais Xion Athena Os espectros do Hags Eles não contam Como falecidos Sumiu da luta Virou o fantasminho Do MDM Aí conta pra ser revivido Beleza? Então É isso Aqui a cura Esse efeito Que ela ganha Aqui no navio 3 Que é o mínimo Que eu recomendo Também Ele ganha uma ação Imediata Que eu achei também Um pouquinho roubado Porque faz de conta Que a luna Deu o duplo turno Pra alguém Sei lá Deu o duplo turno Pro cano de gem Reviver a luna A luna vai jogar E vai dar duplo turno De novo pra alguém Aí eu tinha Sei lá Um Dooku divino Deu o duplo turno Pro dooku divino Vai pra próxima rodada A luna vai jogar de novo Vai dar duplo turno Pro cano Então ele pode dar Duas ações A ação dele Caso ele já tenha jogado Se ele não jogou Ele não vai ter Ele só vai pular Pra vez dele agora Eu não cheguei a testar Só tem esse tempo aqui Como ela era A última né Então Eu consegui Não testei aí Depois dela Beleza? Mas eu acredito que Ele não vai Deve ter duas ações Mas se já jogou Deve ter duas tá? É Outro detalhe aqui também Diz que o level 3 Ou level 5 Level 4 Não achei tão interessante Isso vai ter mais pontos de vida Mas é que ele tem um custo adicional Além do custo 2 de energia Pontos de serpente né Ou seja Você vai diminuir o seu buff No time Então custa aqui 15 no level 3 Vai a mesma coisa No level 4 Ou no level 5 Pra reviver o aliado Vai reduzir 10 buffs Então É isso Além disso O aliado revivido Ele vai ter um buff De veneno sublime Eu não consegui entender né Que eu Pra quem viu o primeiro vídeo Que é esse daqui ó Ele vai ter 20% De redução de dano Isso aí é da hora Pra gerar shield Pra Gerar cura Ficar com a vida Mais lá no talo né Então É isso aí Que ela vai dar De adição Esse buff De redução de 20% De dano tá Aparentemente É todos os levels né Não Não tem como ver Aqui levels inferiores Mas aparentemente É todos os levels É 20% A sua skill 3 A sua skill 3 também É uma skill Com vários efeitos Mas Vamos lá Ela primeiro Ela começa No início De cada rodada A partir da rodada 2 Ela gera 50% De shield Nela mesma Fechou Ok Esses 3% aqui Que é no level 1 Level 2 Né Pra variar Level 3 aqui A partir dele Fica legal Que buffa pra level 5% né 3, 4 e 5 Level Ela vai ganhar Um multiplicador De shield Igual ao número De serpentes Em campo Então tem 30 serpentes Vai multiplicar aí Vezes 5 Por exemplo Então vai dar 90% shield Eu acho que o cálculo Tá um pouquinho estranho Aqui Não seria Acho que exatamente isso Mas É quase o dobro Que vai ter de shield A mais Que ela vai gerar A partir do level 3 Beleza Pra ela 50% Mais o buff De serpente Em campo Em shield Aqui Vai ter um Buff extra Ela vai aplicar No time A partir do momento Que ela tiver Uma quantidade De serpentes Acima desse Né E vamos pegar O level 3 aqui Que é 15 A partir de 15 aqui Ela vai gerar Um shield No seu time inteiro Porém Esse shield Ele vai ser A mesma coisa Que vai gerar nela Porém Sem aqueles 50% Que ela tem Nela mesma Ela vai gerar Um shield menor O shield extra Dela Ela vai gerar Igual pra todo mundo Nela E nos Aliados Também Ok Ela só ativa A partir de 15 O legal aqui Que no level 4 São 10 Serpentes E normalmente Se ninguém falecer Na roda da 1 E tal Você ganha 12 serpentes Né Uma ação de cada um Seja do seu lado Seja do inimigo Se ninguém tiver duplo turno Né Então aí vai ter mais ações ainda Então vai fechar A primeira rodada Com 12 Ou seja O suficiente Pra chegar na rodada 2 E já ativar Os shield em todo mundo Tá Se pra ativar na rodada 2 No level 3 Teria que ter alguém aí Com duplo turno Shield divino Matena Tanto do seu lado Quanto do inimigo O Ipenus O Ipenus O Martemus O Milho Divino E por aí vai Ok É isso E pra fechar Ela desbloqueia Um novo efeito No level 3 Que é Recuperar vida Quando o shield Que sobrar No final da rodada Ela vai recuperar Em vida E aí na próxima rodada Ela gera o shield Em todo mundo E o legal O shield É acumulativo Então se você tá focando O ataque em alguém E tá deixando os outros Sem sofrer dano É na hora que você For eliminar os outros inimigos Vai tá lá com 2, 3, 4 shields Acumulado Isso aqui também É muito da hora Funciona muito bem Com o shield Do shield divino Funciona com o shield Do shu mm Além de reforçar a cura O cara já tá com o PV No talo E ainda tem shield ainda Pra depois você começar A causar dano dele E ainda ficar lá Com a cura Dessa olho do Ipenus Cara ó Delícia É muito da hora Né Como vocês podem ver Ela não é apenas revive E é isso aqui Então aqui É o tanto de PV Que ela recupera No finalzinho 35% Do PV 35% do shield Né Um terço do shield Metade do shield 50% E o total do shield Sobrado né Se ela tinha 70 mil Em shield Por exemplo Tá no level 5 Ela vai recuperar 70 mil de PV E no início da próxima rodada Gera shield de novo Agora Essa skill aqui Ela teve alterações Foi nerfada Tá Antes era 0.75 Em todos os levels Agora vocês podem ver Ele tem escala De dano Isso mesmo Então no level 1 É menos da metade Do buff Que ela vai aplicar No level 2 É 0.5 Level 3 0.7 E level 4 0.75 Então Vamos usar a matemática Pra vocês aqui Valhar o tanto que dá Ó Vamos colocar na rodada 3 Que é quando o buff Começa a fazer uma diferença Aí 24 Serpentes Né Não vamos contar Turno extra E que ninguém faleceu Então 24 vezes 0.3 7% De ataque Extra Né Porcento Né Dois Cosmos aí Com sub-atributo 7% Que ela deu Pros seus aliados Isso no level 1 No level 3 Que é o mínimo Que eu acho que fica interessante Vai dar aí ó 24 Vezes 0.7 Ó 24 Vezes 0.7 Isso mesmo 16.8 Quase 17% Que ela já vai dar Pra todo seu time Sem fazer nada Ela pode ser controlada Por exemplo Não sei se é exilada Ela fica dando buff ainda Né Mas ela pode ser controlada Ela pode Perder o turno lá Pro Camus Divino Pro outro jogar Ela pode ficar igual um post E só aplicando buff E só vai aumentando Só vai aumentando o dano Isso aqui é muito interessante Principalmente Contra Com atacantes em área Tipo o Tanatos O Defteros Por exemplo Né Isso aí já vai ficar Bem interessante Contra atacando Algo zúnico Vai ser menos efetivo Porque ele já tem Um dano absurdo Né Um Sukiô Um Aloni Normalmente Atacou Deu Kill Né Mas o cara tá Bonado de shield Ou bonado de redução de dano Vou ter uma Persephone lá Pra causar mais dano Né Mas vai causar mais estragos Com ataques em ar Orfeu Por exemplo A Iora Divina Ataca vários alvos Né Radamantes Esse daqui vai combinar Bastante Pelo que eu vejo Tá certo É igual a gente buffa Hoje em dia É o Doku Com o Lune Essa galera aí Então Pensa mais ou menos Fora da caixinha Desse jeito Então aqui Vamos arredondar Para 17% O level 3 16.8 Se for pro level 4 24 vezes 0,75 É pra 18% Então a diferença é mínima Só aqui A quantidade de buff Aumenta demais E se você usar build De Sasha E de Artemis Talvez você possa chegar No limite do 100 Né Mas É isso Acho que level 5 aqui Eu não consegui chegar Mais de 200 Em nenhuma luta Se eu não me engano Então Essa parada Então essa aqui Foi nerfada Antes dava pra Deixar ela no level 1 Ou 2 Porque só tinha o limite De buff aqui E agora tem Isso daí Também Ok Então galera A Pandora Eu achei ela Muito da hora Você joga ela muito Como buffer Ela fica passivamente Aplicando os buff Nos seus aliados Os shurds Nos seus aliados Ela parece o albáfrica Nó Teve alguns comentários Assim na live Parece que ela não faz nada Cara É só Quando você enfrenta o albáfrica Você acha o albáfrica Do inimigo Não tá fazendo nada O albáfrica Tá diminuindo seu dano Sua cura Aplicando o sangramento Então Ele parece um poste ali Ela fica assim Ela parece um poste Mas ela só tá aumentando O dano da sua equipe A equipe só tá causando Mais dano Todo ataque Que o seu personagem dá O dano É maior Isso aí é bem interessante E sem os combos De Sasha De Artemis Vai aumentar ainda mais Tanto o dano dela Caso esteja com a skill base Level ao máximo Quanto o dano Da sua formação Inteira Então ela é estratégica Ela vai montar Algumas comps Principalmente Com múltiplos alvos Eu acho que ela Vai brilhar mais Ataques Bufando o dano Passivamente E aquele lance Do revive Que muitos Hyparam E eu já fiz o vídeo No sábado Mesmo à noite Falando que Não é o Não é o diferencial Dela É apenas Posso dizer assim Um bônus Tipo assim Você não coloca Saori na sua formação Para reviver Você coloca Saori para Curar E é mais ou menos Isso que você vai pensar Na comandante Pandora Da Lost Campus Você vai botar ela No seu time Para buffar o seu time Mas caso alguém Vai falecer Você vai lá E revive Porém Não é tão fácil assim Normalmente Ela vai ser O foco do inimigo Ela vai ser aquela Personagem chamariz Mais ou menos A Sasha Do inimigo Porque Pior até do que a Sasha O que que acontece E porque Se você eliminar Um outro personagem Que não seja A Pandora Ela vai reviver Então você fica Meio que Nossa Eu tenho que ficar Eliminando essa Pandora E isso É um diferencial Da Pandora Saca Tipo o Cain Eu vou ter que bater No Cain primeiro Porque senão O Cain vai reviver É mais ou menos Essa vibe Sem a alimentação Do Cain Da Speed Porque você pode ter Alguém aí Mais lento E dar aquela kill Então a Pandora Vai ter essa vantagem Também Obviamente você pode Tentar usar Algumas estratégias Tipo Ah eu tenho controle Que quase ninguém usa Mas você é um desses Que controla Eliminei alguém Controlei a Pandora Para não reviver Pode acontecer Vou usar uma violência Diários nela Mas isso a gente sabe Que são poucos jogadores Que utilizam Compes com controle Compes com violência Diários Então no geral A Pandora vai reviver E você vai querer Eliminar ela primeiro Então vai rolar aí Um estilo divino Talvez uma Persephone A galera querendo Proteger a Pandora Aparentemente Ela vai ter a Speed Razoável 290 base Então Ela vai ser uma personagem Bem protegida E provavelmente De Fuxa também A menos Que a galera Tente cosmar ela Com Field DPS Mas eu acho Que ela vai vingar Mais com Field Suporte De Cosmo Lendário Beleza? Agora eu vou mostrar Para vocês Uma replay Mas não se esqueça Deixar aquela moral Com o seu like A sua inscrição Se você precisa Compartilhar E bora lá Olha o time Do inimigo Vamos botar um time Toxic Eu só estava querendo Testar Eu não montei Nenhuma comp Roubada e tal Mas enfim Então ele chegou Ali com o Deftero Ele vai ativar O seu ataque Que boa Aqui ó As contagens Do buff Da Pandora Tá vendo Já está 5 Aqui do inimigo Assim Que que eu vou atacar ali Se eu eliminar a Saori Vai ser reviver Se eu eliminar a Saori Vai ser revivida Eu falei Ah tem que eliminar A Pandora Só que aí a Pandora Tem o contra-ataque da Saori Então ele já está Buffando 5 pontos A mais do que eu Toda rodada Então ele vai ter 10 pontos De buff A mais do que eu Por rodada Porque eu foquei Em atacar ela Não vai dar Para vocês verem Muito bem O dano dela Por causa Que a Persephone Se curta aí Mas se vocês quiserem Pausar e somar Dar uma alternativa Também Ele já vai parar De dar ataque Em área Do Defteros Porque o Shiryu É alto De Defteros Então ele não tem Nenhuma proteção Aqui nele Então ele vai parar De dar ataque Do Defteros Só que aqui Olha o buff Dele na rodada 2 37 buff Contra 22 mil Já ficou shield Em todo mundo Já ficou shield Ali O time do inimigo Todinho Também A Pandora Se vocês puderam ver A gente está nem pensando Em reviver ainda Só para vocês verem Como está roubadinho Aqui E é isso Ela fica parecendo Um poste Mas ela está Bufando o dano Do card Que eu não acho Legal Como já disse Para vocês É melhor Em atacante De vários alvos Porém O Defteros Já vai ficar Da hora Lembrando Que o Defteros Também Ele aumenta Seu dano Conforme Ele vai sugando O pelo da gente Só que aqui O meu Shiryu Está tenso Para ativar Shield Já deu um ataque Ali Então olha só Agora já vamos Para a rodada 3 Praticamente Você está ali Atacar ela Mas está muito Tanque Tem redução De dano Da Sasha Tem Para curar Tem o Shield Que ela gerou Olha o tamanho Do Shield Olha só Se eu pensar Em eliminar O Defteros Olha O Shield Que eu ainda Tenho que arrancar De derrubar Foi mais um Virou lenda Ali é 80 De Buff Vou pegar A calculadora Aqui 80 Vezes 0.75 60% De ataque E bônus Como se fossem Cosmo equipado Nele Se eu não me engano O meu está com 47 0.75 O meu está com 35% Na rodada 3 Ou seja Um terço A mais de ataque Bônus Cara É muita coisa Eu acho roubável Para o meu Shiryu O Shiryu já revive Aqui Com 10 Gagons Já recuperou a vida toda Acho um dos melhores Revive Eu acho que vai seguir A mesma regra Do Hags Então os espectros Que já revive Com algum efeito Adicional Vão reviver Com ela também Que não revive Talvez não deva reviver Atena Revive Mas o Shion Safari não Seriosamente Aquele bug Lá do servidor de teste Tá ainda aqui Eu fiz o teste Na live Que inclusive Se vocês quiserem ver A live completa E jogando Como já disse Mais ou menos Uma hora e meia Com ela Link na descrição Para vocês verem A descrição Não Comentário fixado E lá vai ter Mais ou menos Uma hora e meia Jogando com ela Tá certo Outro detalhe também Que ela revive Executado Eu achei bem paio Tira aí um pouquinho Da diferenciação Da Atena E do Shidima Nessa parte Mas E o Kax que postou Eu não consegui testar Mas o Kax postou Deixa aqui a informação Para vocês Se vocês quiserem Vai lá no canal Do Kax E ele Postou Acho que foi hoje Ou ontem Essa informação Beleza Então é isso galera Esse foi o vídeo De hoje Espero muito Que vocês tenham curtido A Pandora do inimigo Nem precisou reviver Então ele já Me inibiu Então ela trabalha Até com o psicológico Do jogador também Ficou assim Eu teria que tentar Eliminar alguém Para ele ser revivido Isso aí desestipula Às vezes A gente querer eliminar alguém Ah eliminei o Depterus Vai lá Ela revive o Depterus Então isso aí É uma coisa Que muitos jogadores Não pensaram Mas Você nem precisa Usar o revive Só que saber Que ela vai reviver Isso aí já enche o raio do saco Igual é quando a gente Joga com o Kai Beleza E é isso Vou ficando por aqui Espero muito Que vocês tenham curtido Comenta aí O que você pensou Da Pandora Algum combo O que você gostaria De ver dela Quem sabe eu trago Aqui para o canal E nos vemos no próximo vídeo Valeu e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho